E foi em março também que a Rádio e a TV Justiça passaram a seguir juntinhas nas redes sociais. Quem trouxe essa novidade foi a Fernanda Porto. Vamos rever. Arroba Rádio e TV Justiça. Agora é assim que você encontra todo o nosso conteúdo na internet. A Rádio e a TV se uniram para que você possa assistir aos programas, jornais e entrevistas da forma que quiser. A coordenadora de novas mídias e responsável pelo projeto de integração das redes, Mariana Xavier, explica as novidades. A ideia que o público tenha com essa integração cada vez mais liberdade para assistir o conteúdo da TV e da Rádio e Justiça da forma que ele quiser. Então ele está indo para o trabalho, ele pode escutar um podcast da rádio no Spotify no carro dele. Ele está em casa, mexendo no celular, pode ver um vídeo no YouTube, um documentário, um programa especial. Às vezes quer assistir pelo Twitter, ao vivo o jornal ou a sessão plenária. Então a gente dá essa liberdade. Ele pode assistir on demand, quando, como e onde ele quiser. E estamos por aqui também. Nas redes você curte, lê, compartilha e se informa sobre diversos assuntos. Tudo isso aqui na Palma da Mão. Além das redes, tem integração fora da tela também. Eu, por exemplo, Fernanda Porto, fui repórter por sete anos da TV e agora estou na equipe da rádio. Mas com a integração, os repórteres da TV podem ser ouvidos na rádio e vice-versa. Outra mudança é que a rádio transmite ao vivo, simultaneamente, os jornais da Justiça, primeira e segunda edição, que já eram exibidos ao vivo pela TV e no canal no YouTube. O programa de debate Justiça na Tarde, que acontece ao vivo na Rádio Justiça, pode ser visto. Isso mesmo, só acessar o canal no YouTube para ver as imagens em tempo real diretamente do estúdio. Quem conta os detalhes para a gente é o coordenador administrativo Henrique Paranhos. Nós temos uma conta no Spotify. Antigamente era conta só da Rádio Justiça. Nós subimos vários materiais da rádio, vários programas, novela, programas semanais. Nós subimos que achávamos de destaque e quando falaram da junção dos dois veículos, o mote foi, ah, vamos começar pelas redes, vamos começar pelo Spotify. E aí nasceu o Spotify Rádio e TV Justiça, a conta de Spotify. E nessa conta surgiu o primeiro produto, produto conjunto, né, que nós chamamos de em destaque. Ele nasceu das matérias especiais, tá? Nós temos matérias especiais tanto na rádio quanto na TV. Geralmente elas podem ser atemporais ou datadas, uma comemoração específica. Dia da Mulher, por exemplo, Dia da Mulher virou um em destaque, um podcast em destaque. Então a gente sobe esse material que foi veiculado tanto em rádio quanto na TV e ele sobe para o Spotify. O apresentador Walter Lima acredita que as novidades reforçam o poder de abrangência do rádio. Agora você juntando justamente as tecnologias, esses meios de comunicação, sensacional. Ou seja, no rádio, o pessoal me sintonizando pela frequência da emissora, eu vou atingir um determinado raio de ouvintes devido à potência da emissora da rádio. Agora, eu chegando no YouTube, não tem limite. E para tudo ser integrado, é preciso uma linguagem clara e objetiva. Assim, quem acompanha, seja pela rádio, TV ou internet, entende as notícias da justiça brasileira facilmente. Um desafio para os cerca de 170 jornalistas e técnicos audiovisual. Então segue a gente, estamos no YouTube, Instagram, Spotify e Twitter. Anota aí, arroba, rádio e TV Justiça. Ouça, leia ou assista. É você que escolhe onde, quando e como quiser. Rádio e TV Justiça, agora, juntos.